Esta é a história do menino Que nasceu pobrezinho Nem tinha cama para dormir Deitaram nas palhinhas Das ovelhas e vaquinhas Só com seus pais a assistir Jesus era esse menino Que nasceu pobrezinho Mas não era igual a ninguém Ele vinha destinado E por Deus foi mandado Para o mundo vir trazer o bem Esse menino Jesus Que em homem foi à cruz É o nosso Salvador Nossos pecados levou consigo Ele é Deus, Ele é amigo Ele é paz, Ele é amor Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é amor Quando lembrando este evento Celebrando o nascimento De quem deu ao mundo a luz Celebrando a ocasião Há só uma razão Há só uma razão Esta razão é Jesus Esse menino Jesus Nossos pecados levou consigo Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é amigo Ele é paz, Ele é amor Esse menino Jesus Quem em homem foi à cruz Quem em homem foi à cruz Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é amor Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é amor Isto é uma história de um menino Que nasceu pobrezinho Nem tinha cama para dormir Deitaram nas palhinhas Das ovelhas e vaquinhas Só com seus pais a assistir Bem, e a todos os canais E a todos aqueles que trabalham Com seriedade, com honestidade A divulgar A nossa cultura, as nossas tradições Para o exterior, para todo o mundo Um abraço Da terceira e do canal Açor Um bem-haja a todos E muito obrigado, até para o ano